Fala galera do Mega Azul! Chegamos aqui no Arraiá da Mirabilanja! Cheguei agora pra operar na alta, eu não tô sabendo de nada, só quero saber que eu vou beber pra caramba e quem sabe dançar mão de forró galera! Então, se liga no que vem por aí, roda a vinheta porque agora... É nóis! Que que tá acontecendo aqui? Ei, meu Deus! Como é que é seu nome? Gabriel Gabriel Galva Martins, Cortes Como é que tá o movimento aqui hoje? Tava mais março, você chegou agora Sabia não? Chegou mulher? Só cinco Caralho, o maluco é brabo Não vi as cinco não É? Quer namorar comigo? Você chegou agora? Você pode interar seis 10 Você tá 10 barra 10? Lógico Lógico? Meu nome é todo poderoso demais, demais, demais Mesmo? É... Eu sou da onde a Jeripoca Pia, você é da onde? Eu sou um ex-sagero da Zesp, do Rio de Janeiro Então você bota pra matar mesmo, assim, da bala Isso! Vamos caçar alguém no futuro aí Seguinte, hoje se alguém mexer comigo, você vai me defender Não! Isso! Boa noite, galera Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Porque tem um monte de meninas novinhas Quero pegá-las tudo Tem um monte de 71 pra mim Você é um 71, irmão? Não, não, não Dá cuidado Amém, irmão Glória a Deus Glória a Deus Pela primeira vez, novamente Tinha que falar com ele Oi, Alan Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite Estão sempre convidados pra vir aqui O Breno Cedes ali tá... Quem deu pra mim falou assim É... Será que eu não vou pegar ninguém? Eu tenho 300 e não sei quantos mil seguidores E não vou pegar ninguém É um ridículo Tão estúpida Tão banal É tão ridículo Fala, galerinha, olha só Eu trouxe essas duas mocinhas aqui Lá de Nova Venece no Espírito Santo E fala aqui, onde vocês estavam agora nesse exato momento? Não interessa pra você, palhaço Social Com os amigos Uma socialzinha com nossos amigos Você tava bebendo? Só um pouquinho Aí chega num rock como esse aqui Um São João Fora de Época E a festa é open bar O que isso significa? Uma cachaça, c***** Samuel vai ensinar a gente a dançar, gente, daqui a pouco Uuuuh Pode ficar tranquila que a responsabilidade de fazer vocês felizes é minha Que merda Hoje eu vim com a galera aqui A galera tá animada Casal, casal? Ah, aqui é o meu casal, olha aqui Também que ninguém assim, tem preconceito com nada Quanto tempo tá o relacionamento? Vocês tem quantos anos? Vinte e três Ah, vinte e três Vinte e três anos É meu irmão, pô Ah, não sou irmão, não? É viado, mas é meu irmão É bicha É bicha Ó, pra você ver, deixa eu te contar a história Quando eu tinha quinze anos, o pai falou, queria ser cabeleireiro Pai falou, não vai porque é profissão de viado Sim Queria ser maquiador Pai falou, não vai porque é profissão de viado Com esse Traduzindo Vinte e três anos Não sabe fazer porra nenhuma E é viado Eles tão falando meu nome E o mundo tá girando Você não namora com esses caras não, né? É meu esposo Seu esposo? É Quanto que ele calça? Quarenta e quatro Quarenta e quatro Um oito cinco e um trinta e oito lá no bota-mala do carro What? Quarenta e quatro? É, com certeza, né? Você tem quanta altura? 165 Quanto? 165 E você viu? Você acha que ela apaixonou por quê? Tô ligado Eu quero saber que dia que ele vai fazer Um pouquinho pra nós aqui, os mais chegados Represa e tudo, hein? Tente Aceito o convite Dá pra ir danadá Se tu vier aqui, eu boto do meu lado, sentado aqui, todo o programa pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara... tu é um mito Todo mundo acha que eu pego o Dani Isso me queima demais Eu não peguei Quê? Mas ele queria Você queria me pegar? Não, você queria me pegar Não, você queria me pegar Você Vão apostar? Bora Vai dar um selinho? Falei Quem quer pegar quem? Você quer me pegar Tá, venha o selinho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Aqui eu sou paparazzi Aqui eu sou paparazzi É, cê gosta? Não tem trofonão na boca Cê gosta? Uai, a minha gente tá dando aí Não vou perder meu tempo lendo hater Que famoso Tirando selfies, Edmar A festa é sua, né? A festa é nossa, é de quem quiser Isso mesmo Não convidei nem A e nem B Convidei logo do A, Z, todo alfabeto Você é um fã, viu? E esse aqui, esse moço aqui é crush? Que que é? Você é crush? Oi Você é crush? Nunca Agora cê parece um trouxa Agora a festa está completa Lutiana chegou É Lutiana Ai meu Deus Lutiana, fala pra mim Como é que tá seu dia hoje? É nem você para de votar Ele quer ficar com você repórter Ele quer ficar comigo? Não pode Por quê? Você é casado? Eu sou casado Que queira Eu estou aqui com ele, entrevistando ele porque ele é famoso Porque ele é Brenocidez.net Rapaz, festona, hein? Aqui o trem aqui tá diferente O trem aqui tá bom Tá doido, uma fogueira Forró Tá tudo diferente aqui O trem aqui tá bom Mas tu vai tomar uma hoje? Tu já tomou? Onde é que tu é carnou? Tem que namorar né? Fazer o quê? É que eu quero Pois é, essa oportunidade chegou Ai não quer não, não quer não, não quer não Você não me perguntou também? Não quer namorar comigo? Se você quer? Tiana, beijou na boca hoje? Vou beijar na boca netinho de vá Beijar, beijar Ei, tanda! Ei, tanda! Ei, tanda! Ei, tanda! Ei, tanda! O que seu nome? Larissa Larissa Daquita baiana? Sim Você foi convidada pra essa festa? Meu Deus, como é que eu vou ficar nessa? Será que eles vão brigar a discutir? Fui É mentira É bom, né? É comer, beber de graça É... É bom demais É demais Ai, que delícia Você bebeu o que hoje aqui? Refrigerante infelizmente porque está desanimada assim tá frio demais encontrou alguém aqui para esquentar o frio não só foguei ano que vem tem mais essa é uma tradição que eu quero continuar resgatar as nossas origens da nossa região vamos curtir então que eu quero lançar forró viu estamos curtindo o canal é assim que eu gosto é isso aí galera esse foi o forrozão o arraia de que danielandre se você gostou ano que vem tem mais muito obrigado pela sua audiência e é nós galera com nossa fanpage nosso instagram segue lá e valeu segue lá danilima.mz samuca com cagomes com z arroba samuca gomes valeu meus amigos dani lima samuel gomes o famoso samuca um mito diego que falou que está com a moxilina no rabo que não veio pra cá mas aqui segue o pessoal gente boa convida para o seu evento aqui é nóis é verdade